Música 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 Parabéns! O Senhor e o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor Você é do ritmo Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns, Helena, professoras Parabéns pela luta Pelo Brasil melhor que vocês querem Dói a luta Pelo Brasil Pelo Brasil